Tu conhece uma falsiane ou conhece um cuzão Que fala merda, aposta merda pra querer chamar atenção Não entendo essas pessoas, essas porra não tem nexo Deus dá-me paciência, eles tão com falta de sexo Por isso o G7 fala, aquilo não tem papo torto Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Entendeu ou não entendeu, Yuri Martins vai falar de novo Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Tu conhece uma falsiane ou conhece um cuzão Que fala bosta, aposta, bosta pra querer chamar atenção Não entendo essas pessoas, essas porra não tem nexo Deus dá-me paciência, eles tão com falta de sexo Por isso o G7 fala, aquilo não tem papo torto Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Entendeu ou não entendeu, Yuri Martins vai falar de novo Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Para porra, caralho, vai gozar, vai transar Tu conhece uma falsiane ou conhece um cuzão Que fala merda, aposta merda pra querer chamar atenção Não entendo essas pessoas, essas porra não tem nexo Deus dá-me paciência, eles tão com falta de sexo Por isso o G7 fala, aquilo não tem papo torto Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Entendeu ou não entendeu, Yuri Martins vai falar de novo Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Tu conhece uma falsiane ou conhece um cuzão Que fala bosta, aposta, bosta pra querer chamar atenção Não entendo essas pessoas, essas porra não tem nexo Deus dá-me paciência, eles tão com falta de sexo Por isso o G7 fala, aquilo não tem papo torto Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Entendeu ou não entendeu, Yuri Martins vai falar de novo Quem não goza gostoso inferniza a vida dos outros Para porra, caralho, vai gozar, vai transar É o canal do Funko Oficial, mané! Respeita vagabundo! Respeita vagabundo!